Quer comprar uma camisa do seu time de coração, pagando muito pouco por isso? A loja Gold Plaka tem as camisas mais recentes de todos os times e contando com uma qualidade excelente. E além disso tudo, tem uma super promoção. Se por acaso você comprar três camisas, cada uma sai por 120 reais. Eu uso o Gold Plaka e recomendo. Se você ficou afim, os links estão na descrição. Fala rapaziada, linkero na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um vídeo pro nosso canal. Dessa vez vai ser um vídeo de premiação do FUT Champions, né? Era pra ter saído ontem, mas não saiu. Então vamos começar aqui na conta do Gustavo. Algumas pessoas falaram, linker, você quer abrir minha premiação do FUT Champions? Mas por a premiação não ter um horário específico, é meio difícil de poder fazer o acordo ali das horas. Eu vou pensar em uma forma e talvez eu consiga incluir aí também os inscritos nisso. Então vamos fazer a do Thiago também. A do Brenner, cara, a do Brenner a gente tá numa batalha, porque o Brenner foi pra um churrasco. E ele tava com 5 vitórias e faltava 13 partidas. Eu entrei lá na conta dele e ganhei uma. Então agora ele tá 6 e faltando 6 vitórias, faltam 12 partidas. E tem que ganhar pelo menos mais 2 pra ganhar o player pick lá de... Como se fosse elite, né? Pra ganhar aquele pack de seleção da semana. Então todo mundo aqui que tá aqui vai pegar esse pacote hoje. Porque a gente se esforçou no final de semana pra conseguir fazer. Então bora pra cima sem enrolar ação na conta do Gustavo. Rapaziada, esse pacote aqui, ó, de prêmio da seleção da semana, eu não vou abrir nenhuma das contas. Porque a seleção da semana atual é horrorosa. Então eu devo trazer pra vocês essa abertura de pacote, pelo menos na minha conta, no vídeo de premiação do Division Rivals, né? Então vamos ver que primeiramente tem os player pick. Player pick, vem alguma coisa que presta? Não, não vem nada que presta aqui no player pick. Porque não tem nada que presta. Talvez o Firmino aí pro Gustavo, ele gosta do Firmino, né? O Firmino ainda tá? Tá, não tá? É o melhor, né? É o menos ruim o Firmino. Então vamos. Ó o Brenner, mas não é o Brenner. O Thiago está na conta do Brenner. Primeiro player pick foi doente de ruim. Cramarit. Vamos no terceiro player pick aqui em busca do Firmito. Vai. Firmito de subzinho talvez dá conta do negócio, mas tá travando, hein? Só pode vir esses, como é que é? É, só pode vir os mesmos. Só pode vir o seco. Isso aqui é o Logbona? Vamos lá, DMezinho. Esses aqui é só 83, mas não vale nem como seleção da semana. É um lixo isso aqui, velho. Vamos pro último player pick em cima agora. Eu tô de olho nos packs. Tô travando demais, meu amigo. Bellingham. Bellingham. Rezoável pra você? Rezoável. É, o player pick não tem como ser bom, né, gente? É todo mundo ruim mesmo. Então agora vamos no pack 75+, 75+, é aquele pra saborear. Pra se imaginar tirando uma coisa boa. Eu nem sei quais são... Olha só, rapaz. Ainda é uma tela no 75+, é o feed aí mesmo. Aí, ó. Tá bom, pedra. Então vamos lá, então. Mega pacote. Qual que você quer? Abre você, Gustavo. Eu só assisto. Vai, abre. O Gustavo é filho da EA, ó. Olha a minha mão livre. Vamos ver. Vamos ver o que que vem. Ih, é só uma tela. É o mega pacote. Ih! Savic. Savifo Razovic. É ele. Pode abrir. O Gustavo é humilde. Falou, pode abrir. Abre o pior pacote do FIFA. É... Quando é negociável, não garanto nada. Só a tristeza e o choro, assim, ó. Escorrendo. Mas vai tirar um Icon agora, quer ver? Nossa Senhora! É ele. Muito bom. É por isso que eu falo. Joga a WL. É a melhor coisa do mundo é jogar a WL e tirar um Pope no final. O cara pega 12 vitórias de 20 e me tira um Pope, um Coutinho, um Soriano, um Bentacur e essas tristezas aqui no final. Esse pacote aqui é a maior enganação do FIFA, gente. A verdade é essa, tá? Então vamos pra minha conta agora. Vamos sofrer mais um pouco. Lá tem mais uma partida. Eu vou quitar só pra ver a premiação bonitona lá. E é isso. Rapaziada, vamos aqui pra minha conta. Tá faltando uma partida pra fazer e eu já quero aproveitar pra falar pra vocês aí. Pra você que não consegue alcançar mais nenhum objetivo, já alcançou ali o que você tinha pra alcançar, faz o seguinte. É o que eu faço, é o que a galera que também faz. Se tiver as partidas sobrando, vamos entregar a partida. Mas aí tem um segredo pra entregar a partida. Eu só entrego a partida se o cara esquipar na entrada. Se o cara gostar de ver as paradas, ficar encebando, é porque ele é meio tóxico. Então se ele for meio tóxico, eu quito no empate. Mas se o cara quitar rapidão, eu faço gol contra e dou a vitória pra ele. Tem que ser assim, velho. Ixi, o cara tem até drogo, ele não merece a vitória não. Eu vou quitar pra ele, eu vou quitar sem ele fazer o gol, ele não merece. Vamos ver se ele esquipar ou dou a vitória. Ah, ele esquipou, ele esquipou. Ah, não, peraí, peraí. Não, tem que dar a vitória pra ele, tem que dar a vitória pra ele, tem que dar a vitória pra ele. Eu pertei start, fui, fui. Muito animado, tem que dar a vitória pra ele. Vai lá, medo do golo. Medo do golo, meu amigo. E isso! Ah, meu Deus, vou fazer o gol pra você. Peraí, você não tá dando conta? Vai, goleiro. Abra as pernas aí. Boa, Bac, joga fino. É isso aí, tem que fazer assim. Se ele comemorar, eu vou lá na casa dele. Então, rapaziada, ficou em rank 3, né? Já dá o pack da seleção da semana lá, já tá mais do que o suficiente, não precisa passar mais raiva do que isso. E eu não vou abrir também o meu pack lá, tá? Aquele pack da seleção da semana eu não vou abrir porque eu não tô compensando. Olha o meu player pick, é ele. Grande Ogiboná. Não tô nem isso, aquele Álvares ali é legal, é forragem que a gente gosta, é forragem que a gente quer. Eu acho que tinha que contar como seleção da semana, essa zimbira aqui, ó. Mas tá bom, né? Esse illicit aqui, ó. É, o illicit, né? O overall alto, não vou usar pra nada. É, é. Talvez na hora que... Talvez quando vier... É, talvez quando vier o Icon Swaps lá também, né? Que legal. Então vamos pras pacoteiras. Tem um pacote de dois jogadores. Eu tenho que tomar cuidado pra não abrir esse aqui. Eu vou fazer os grandes confrontos também, tá, gente? Pra abrir aqui tudo junto já. Vamos aproveitar uma abertura de pacote aí pra ficar uma coisa bonita de se ver. Primeiro pacote. Ele. Ele sem fogos. Alemão lateral esquerdo. Max. Vamos lá, pacote de dois jogadores, ouro raro. Vamos lá, balançando a mão. Todo mundo animado. Vamos ver. Ih, mas a Ien tá animada não. Acho que ela já foi dormir. Alemão de novo. Meia direita agora. Baco. Vamos lá, então. Prêmio de jogador. Tem um pack de 100k ali, velho. Eu nunca tirei nada num pack de 100k. Na verdade, eu nunca nem abri um pack de 100k na minha conta nesse FIFA. É uma tela. Costite. Mais um. Prêmio de jogadores. Vamos, Doniezinha. Ajuda nós. Vocalte insano. É mais uma tela. Italiano. Zagueiro. Ah, serve. Vale 600 coins. Vamos lá. Vamos ver se valeu a pena ter jogado essa tristeza. O Sterling. O bom é que, tipo assim, não tem nem mistério, velho. Eu já vi a cara dele primeiro do que o pacote. E ele tá ali, assim, ó. Como se ele fosse bom, tá ligado? E ele já tá ali, assim, ó. Mas é o Teovini Jr, né, gente? Então, tá no Resolve, né? Então, não Resolve. Ele continua descendo. Ele continua descendo. Por trás dele, um hero que vocês falaram aí. Oi? Será? Por trás dele, uma coisa boa? Saborosa? Aí, ó. Foi bom, ó. Ó. Modric. E Sterling. E Ibrahimovic. Ah, tem um Lacroix aqui, ó. Quanto que vale essa... Quanto que vale essa embira desse Lacroix? É isso aí, então. Foi terra zoável. Sterling. Ah, posso vender o Sterling. Quanto que é? Pera aí. Eu não cabe no meu time, não. Eu vou vender, ué. Pera aí, não. Pera aí. Ó, ele vale 30k. Ele vale 30k. Vou colocar aqui pro 32 na madruga e vamos ver se sai. Vamos lá. Pega o Prime pequeno jogador. Jogando a mãozinha. Do lado pro outro. Quero um nocaute. Fez um barulho. É uma tela. É uma tela. Francês, meio esquerdo. Aleimar. Vamos de novo. Pacote de elétricos de jogadores raros. Coisa bonita de se ver. Tela de novo. Tá ficando legal. Tá ficando legal. Quem é esse cidadão aí? Corona não? Vela? Tá bom. Vamos pro pacote ou no Prime. Os meninos lá já conseguiram o elitão pro Brenner. O elitão não. O Rank 3, Thiago, que já conseguiu pra ele lá. E o nosso aqui acabou desse jeito. Só o Sterling mesmo. Vamos pra próxima conta. Rapaziada, chegamos na conta do Brenner. Deu certo aqui o mutirão, né? Mutirão pra pegar Rank 3 pro Brenner. E vamos já no Player Pick, então. Vamos ver o que que vem aqui de legal. Cramarite. Pessoal, vai ser o Cramarite mesmo. Tá vendo? Tem que ter um amigo desse jeito, velho. Galera se une pra pegar uma premiação boa pro cara, ó. Tá travando que é uma maravilha. Mas vamos ver. Olha lá. Travou. Caiu. É isso. Nunca saberemos quem é. Caiu. Olha aí, tá aí, ó. Tirou o tio, eu. Que não presta também. Então vamos lá agora na conta do Brenner. O Brenner aqui, né? Terminar aqui. Vamos no Pack de 100k. Bora abrir logo. O Thiago se conectou ao visitante. Ele já está vendo porque ele tava na conta dele. Mas a internet dele quer a NET. Inclusive, se alguém trabalha na NET, arruma a internet. Pelo amor de Deus. Apertei. Ele falou que quer o Cristiano Ronaldo. Seleção da semana já pode chorar, já. É o lateral. É o lateral. Talvez por trás, né? Talvez por trás. Vamos esquipar aqui. Pelo menos é 10k. Meu amigo. Vê o Condezinho aqui. 10k. Condezinho 10k. E... Busquets não é ruim. Não é ruim. Não é ruim. Não é ruim. É até bom o pacote, né? É uma pena ser um pacote só. Vamos pra conta do Thiago agora. Vamos lá. Vamos finalizar com chave de ouro aqui, então, na conta do Thiago, tá, rapaziada? Vamos finalizar, então, o videozudo aí. Vamos lá nos player pickings. Então, vamos no segundo aqui. Aquela coisa maravilhosa de se ver. Ele falou que quer o Firmino. É o Cramarit, né? Tá bom. 85 de overall ali, já ajuda na farmada de um DMezinho. Ele falou que já tem. É por isso que a Yate mandou de volta. E agora veio ele, Soares. Ele falou que também já tem. Então, é por isso que a Yate mandou. Porque você já tem. Vai. Pequelet pequeno, jogadores aros. Aritios. Será que é nem esse aqui? Olha lá, Thiago. O cara das pirotequininha tá acordado, velho. Gomes. Ah, é o Stones. E agora, pra finalizar. Vamos lá. É outro pack de 100k. É bom? Não. É ruim. É. É ruim. Pra caralho. Esse aqui é o pior pacote. Era melhor vir do 850k. Vamos ver. Final de semana perdido. Olha, rapaz. Espera. Espera, Fred. Puta que pariu. Puta que pariu. O final de semana não foi perdido. Ele está rico. Ele está rico. Já tô olhando no futebol. Enquanto essa fera vale. Olha, é o The Young. Não é o The Young, não. É o Fred. O Fred vale 300 fucking mil coins. É isso. Valeu a jogada. E por trás ainda tem chance de vir uma coisa que presta. Vamos ver por trás. Vamos ver por trás. Vamos ver por trás. Nada. O pack queimou minha língua, né? De repetir daqui vem um punhado de cara. Mas tá louco? Dá pra montar um baita time aí. O Fred é muito bom, né, velho? Assim, tem que ver se o Manchester United vai resolver. Tem que ver se o Soscar vai resolver começar a ganhar lá, né? Pra deixar o cara o par. Porque até então não tô botando fé, não. Apaziada, foi lindo. Então, agradecer ao Gustavo, agradecer ao Brenner, agradecer ao Thiago, agradecer a nós. Nós é pai do Brenner, ganhamos, pegamos o semi-elite lá pra ele, né? Que agora é ranking 3. E o Thiago é o filho dessa semana aí. Vamos ver semana que vem quem toma o troféu. O Gustavo vai ver esse aqui e vai ficar possuído. Porque a gente já ficou com inveja do meu externo. Imagina o do Fred. Peace. Vamos ficando por aqui então. Boa segunda pra todos vocês. Tamo junto. Aquele abraço é nóis. E eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho